Fala, família MPP! Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda à questão 174 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas iguais a você a ingressarem nas diversas faculdades espalhadas por todo o Brasil. Com certeza, através desse método, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática na prova do Enem. Eu tenho certeza que com o método a história será outra. Você vai perder o medo, você vai perder o pânico dessa matemática do Enem. Legal? Então, família, vamos lá. Sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, ó, olho na tela, vamos lá. Questão 174 da prova amarela do Enem. Opa, um xabum aqui, ó, da prova amarela do Enem 2020. Vamos lá, deu um xabum aqui, é o inimigo, vamos lá. Simbora, tá aí, ó, questão 174 na tela. O quadro representa os gastos mensais, em real, de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Aí todo mundo tá vendo aí a tabelinha, né? Ele gasta 120 com internet, 700 com a mesada escolar e 400 com a mesada do filho. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente de 20 e de 10%. Necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. Qual será a porcentagem da redução da mesada? Então, vamos lá. Aqui não tem mistério, é a matemática tradicional, essa questãozinha que foi muito tranquila. Primeira coisa, qual é a despesa da família mensal com o filho? Vou somar aqui, ó. Se eu somar aqui, ó, 120 mais 700 mais 400, isso daí vai dar 1.220. Então, essa é a despesa mensal da família com o filho. Só que depois desses acréscimos, ele quer manter essa despesa, a família quer manter essa despesa com o filho. Então, pra manter essa despesa, esse valor, vai ter que reduzir a mesada do filho. E a pergunta justamente é essa. Qual é o percentual dessa redução? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na brincadeira é saber quanto ele vai pagar com a internet e quanto ele vai pagar com a mensalidade da escola, com esses acréscimos aí. Então, vamos lá. Internet, 120 reais. Aí teve um acréscimo de 20%. Não trabalha com fator, não. Vai no hang-hang. Não faz isso, não. Porque trabalhar com fator, você vai trabalhar com números decimais, que é o que os caras fazem por aí. E você não vai saber fazer essa continha na hora da prova. Então, vai arrastando. Por quê? Quem tem 10, tem tudo. Repete aí na sua casa. Você não acredita. Vamos lá. Vou achar aqui 10%. 20% de 120. Pô, mas por que você vai achar 10? Porque se eu tenho 10, eu tenho 20. Olha que legal. Pra achar 10%, basta você voltar a uma casa. Então, 10% vale quanto? 12 reais. Pô, se 10% vale 12, 20% só pode ser o quê? O dobro. Então, 20% de 120 vai dar 24. Legal? É só você raciocinar. Quem tem 10, tem tudo. Pô, 10% vale 12. Pô, só que eu não quero 10, eu quero 20. Então, 20 é o dobro. Então, 20% vai dar quanto? 20 e 4. É isso? 24. Como é um aumento, ele vai passar a gastar quanto com a internet agora? 120 mais 24. Vai dar 144. Agora, eu vou fazer a mesma coisa pra saber qual é o valor que ele vai pagar agora com a mensalidade escolar. Mensalidade escolar, 700 pratas. Um aumento de 10%. 10% de 700 vai dar 70. Então, agora ele vai pagar, mensalidade escolar, ele vai pagar 770 reais. Agora sim, dá pra gente brincar. Agora dá pra começar a brincadeira. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar os gastos e vou igualar a quanto? A 1.220. Porque ele quer manter esse valor mensal com as despesas com o filho. Então, a internet, que agora vale 144, mais o valor da mensalidade escolar, que passou pra 770, mais a mesada do filho, que não sabemos pra quanto foi, esse somatório tem que dar quanto? 1.220. Ele quer manter essa despesa. Aí é a continha básica, né? A receitinha de bolo. É só fazer o trivial. 144 mais 770, isso daí vai dar 914. e isso tem que ser igual a 1.220. Então, a mesada do filho vai ser igual a 1.220 menos 914. 1.220 menos 914 vai dar 306. Então, a mesada do filho passou pra quanto? 306. Agora dá pra dar o fatality. De 400 reais, passou pra quanto? Pra 306. Reduziu de quanto essa mesada? Em dinheiro. Aí é só diminuir. 400 menos 306. Isso daí vai dar 94, né? Só que eu quero saber isso em porcentagem. Então, vamos lá. 400 vai estar pra 100%, que é o valor da mesada, o valor, a minha referência, era 400, então 400 corresponde a 100%. E 94, que é o valor da redução, corresponde a quanto? A X. Acabou. Vou fazer aqui a regrinha de 3, ó. Cruzou, pou, pou, multiplicou. 400X é igual a 9 e 400. Facão no zero, ó. Poupou, pou, pou, X vai ser igual a 94 dividido por 4. Princípio do olha-olha. 94 dividido por 4. 9 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 8 pra 9, tá faltando 1. Mas eu já posso parar por aí. Porque a única que tem 2 é a letra B. Essas técnicas é que vão te aprovar. Então, com certeza, se você dividir 94 por 4, vai dar 23,5%. Por cento. Legal? Então, não precisa fazer a continha até o final. Use o princípio do olha-olha. Vai fazendo a conta e vai olhando a resposta. Legal? Então, tá aí. Finalizamos a correção da questão 174. Espero de coração ter ajudado. E agora chegou a hora da oportunidade. Oportunidade única pra você virar esse jogo nessa matemática do Enem, que vem te atrapalhando aí já há alguns anos. Então, tá aqui o nosso curso específico para o Enem. Além de toda a teoria, de toda a matéria que cai no Enem, você tá levando aí nesse curso 2 bônus. E esse curso, ele tá com descontaço de 77%. Então, resumindo a parada, se você quer dar o próximo passo, se você realmente quer aumentar a sua nota no Enem, tá aí o curso que vai te levar para um outro nível. Tá? Venha fazer parte do grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Então, quer dar o próximo passo? Venha fazer parte do grupo dos 5%. Tá legal? Ah, marcou valores, não sei o quê, não sei o quê lá. Cara, entre em contato com o Júnior. Ficou interessado? Vou colocar aqui o número do WhatsApp. Ó, 021-9702-99443. Manda uma mensagem para esse número do WhatsApp. Eu quero Enem. Acabou. Eu quero Enem. E ele também vai tirar aí todas as suas dúvidas. Tá? Lá ele vai tirar todas as suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tenha, você pode perguntar que ele tá preparado para isso. pra te ajudar e não te deixar mais com nenhuma dúvida. Beleza? Então, é isso aí, família. Muito obrigado pela sua participação aqui nessa correção. Peço sempre que você deixe aí o seu likezinho. Deixe um comentário no vídeo do que você achou dessa correção. Cara, e vamos juntos rumo à sua entrada aí na universidade. Eu sei, eu tenho certeza que se você seguir o método, cara, você vai realizar o seu sonho. Então, valeu. Muito obrigado. E matemática é o quê? Pra passar. Insista, persista e não desista. Valeu, família. Um abraço.